O Roberto tem um tapa muito longo na bola, a gente vai conferir no replay. Ele foi na cara do gol, o tapa saiu longo. Mas o Saulo fica no caminho, o Roberto vê o obstáculo. Ele contra o Saulo, perna esquerda, chute para o gol! Gol! Do Criciúma! Niltinho de pênalti. 28 minutos, primeiro tempo, ele chama a galera. Vibra muito o Niltinho, o goleirão foi na bola, veja de novo, o Saulo tocou ainda na bola. Ela foi para o gol, o Niltinho, por outro lado a cobrança, a chegada do Saulo e a bola para o gol. 1 Criciúma, 0 Vila Nova. 2 Criciúma. Opa! 1 Criciúma. E aí, o saluda diligence.